Quem só de carnaval vive o mês de fevereiro, é também o mês de conscientização e combate à leucemia, que é um tipo de câncer no sangue. Uma das curas para essa doença é o transplante de medula óssea. E achar alguém compatível ainda é o maior desafio. Por isso é preciso ter muita gente cadastrada. Quanto mais gente, mais chance de sucesso. Descobrir um câncer aos 24 anos, no último ano de faculdade, foi um golpe duro demais. É uma porrada, é literalmente ficar sem chão. Você não espera, é algo que você não quer para ninguém e não quer que aconteça com você. A leucemia é um tipo de câncer que começa na medula óssea, onde as células sanguíneas são produzidas. Dois dias depois do diagnóstico, o Matheus já estava internado para a primeira sessão de quimioterapia. Ele precisou fazer seis e depois soube que ainda precisaria de um transplante de medula. Outro choque. O alívio veio quando as duas irmãs se mostraram compatíveis. Ganhou na loteria duas vezes. Ser 100% compatível é muito raro. Agora ter duas opções é muito mais. E aí nós ficamos ali eufóricos, mas não queríamos também contar para os meus pais. Queríamos ver a reação deles. E improvisamos ali, porque não dava para esperar. A gente queria contar para todo mundo que era possível o Matheus ficar bem. A Marcela tinha ganhado o bebê há poucos meses. Ainda estava amamentando. Foi emocionante. Foi assim, uma honra. Mas ao mesmo tempo o meu pavor de agulha me deixava desesperada. Mas Deus foi acalmando o coração e deu tudo certo. Como nem todo mundo tem a sorte do Matheus de ter na família doadores compatíveis, é preciso que todas as pessoas com idade entre 18 e 35 anos sejam doadores de medula. O cadastro é feito no hemocentro. O transplante, que muita gente teme, e a Marcela também temia, foi muito mais fácil do que ela imaginava. Praticamente nada perto do que quem está precisando passa. Comigo foi uma coisa muito simples. A doação, para a gente saber se é compatível, é uma retirada de sangue comum. E depois que confirma a compatibilidade, no meu caso também foi muito simples. Centro cirúrgico, fiquei três dias no hospital. Um dia para preparo, um dia do procedimento. E o outro dia eu já tive alta mesmo. E com anestesia não senti dor, não vi nada. E quando eu voltei para o quarto, que eu voltei da anestesia, e o Matheus já tinha recebido as bolsas com a medula. Hoje, ela e o irmão têm uma ligação ainda mais forte. Um laço de sangue e gratidão une os dois. Eu brinco que eu quase sou um filho dela já, praticamente sou ela. Então, eu brinco muito com isso, mas nós dois aumenta mais o elo. A gente sempre tem algo mais a agradecer e isso aí veio para agradecer mais ainda. Esse mês traz um alerta importante, fevereiro laranja, de conscientização sobre a leucemia. Todo ano surgem no Brasil 250 mil novos casos. É fundamental que você esteja atento ao seu corpo e procure um médico no primeiro sinal de desconforto. Pode ser só um simples hematoma ou uma dorzinha boba, como também pode ser leucemia. O que a Carol sentiu foi uma cólica, parecida com uma cólica menstrual. Aparentemente, uma dor forte mesmo, uma dor abdominal forte, mas que se eu tomasse algum medicamento, ficaria bem. O médico hematologista explica que os sintomas não são muito claros. Por isso, nenhum incômodo pode ser menosprezado. Não há um sintoma específico. São sintomas muito, às vezes, subjetivos, às vezes, muito genéricos. Então, um cansaço progressivo, uma infecção grave, que às vezes vai ser diagnosticada só no hospital, em um pronto-socorro. Sangramentos nas mais diversas localidades e de forma normal. Às vezes, infelizmente, pode infiltrar o sistema nervoso, como a cabeça, e às vezes vai fazer o diagnóstico em uma situação drástica como essa. E, algumas vezes, o diagnóstico é só por uma alteração do hemograma que o paciente não está sentindo nada. Fez um exame de rotina ou procurou um atendimento por outro motivo e se detecta a alteração e pede a avaliação de um hematologista. Não se sabe também o que causa a leucemia. Por isso, não há como prevenir. Existem dois grandes grupos da doença. Nós podemos dividir de forma bastante genérica entre agudas e crônicas. E as agudas são essas doenças muito graves, que exigem uma intervenção rápida, um diagnóstico ágil, início de um tratamento rápido. E as crônicas são doenças que, em alguns tipos, não necessariamente vai precisar de tratamento. A gente pode só acompanhar. E alguns outros tipos, a gente trata com uma medicação-alvo, com um comprimido que o paciente vai tomar em casa. A Carol teve a forma aguda. Tratou com quimioterapia e não precisou de transplante. Em janeiro, agora, tomou o último comprimido, depois de três anos de tratamento. Foi um momento muito feliz, assim, pra mim, pra minha família, né, que muitos acompanharam de longe, outros estiveram ali pertinho, né, acompanhando dia a dia, cada transfusão, cada quimioterapia, cada sessão, cada dificuldade. Então, foi o momento, realmente, de comemorar. Como é que tá a Carol hoje? Ah, a Carol tá brilhando. A Carol tá muito feliz, a Carol tem planos, a Carol tem esperança, a Carol reviveu a fé. A Carol é uma outra pessoa. É uma outra pessoa, é uma pessoa muito mais otimista, que vê a vida de outro jeito. Eu acho que isso é muito importante. O paciente oncológico, ele tem que ter esperança, né, eu acho que a esperança é a base de você acreditar que vai dar certo. Gigante não é a doença, gigante é quem a enfrenta. Quando eu vejo o Matheus no início da doença, que era uma pessoa extremamente ansiosa, com muito medo de qualquer coisa, e eu me vejo hoje, é completamente diferente. Então, eu sei do que aconteceu e eu sei do que eu sou hoje, né, então muda tudo. Sempre ter a consciência de que várias pessoas hoje em dia precisam de sangue, precisam de medula. Então, a doar medula e a doar sangue, isso é importantíssimo. Depois que você passa por um processo, você sabe muito mais do que é isso. Então, hoje é o que eu falo para as pessoas, doem sangue, doem medula, que isso é importante.